O Doutorio Rivas, a salva de palmas, é o campeão do Maracanã! Carreiro do Arizona, desordem-me beberrão Seguia em seu cavalo pela noite do sertão No céu, porém, a noite ficou um rubra num clarão E viu passar num fogaréu um rebanho no céu Vivi a ela, morrendo pelo céu As sombras ferraduras punham brasas pelo ar Os touros como o povo galopavam sem festar Atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar Vermelhos a queimar também, galopando pro além Vim e a ela, vim e a ela, vim e a ela, vim e a ela Seguiu para o além O veleza em seus olhos e o suor a escorrer Sentindo o desespero da boiada a se perder Chorando a maldição de condenados a viver A perseguir correndo ao léu Um rebanho no céu E vi a ele, e vi a ele O rei do teu céu E os vaqueiros ao passar gritou dizendo assim Cuidado companheiro, tu virás pra onde eu vim Se não mudaste vida, tu terás o mesmo fim Querer pegar no fogaréu um rebanho no céu E vi a ele, e vi a ele Correndo pelo céu E vi a ele, e vi a ele Correndo pelo céu Correndo pelo céu Correndo pelo céu E vi a ele